Gente, hoje eu tô aqui no Roblox pra jogar Uno, que é um jogo muito legal e, cara, começou a partida aqui, a gente vai jogar Uno aqui com alguns amigos aqui, alguns inscritos, então bora lá que tá começando a partida, tá separando as cartas aqui, então vamos ver se a gente vai conseguir ganhar esse Uno aqui. Aqui quem tá jogando é o Gatinha Fofinha, o Miguel e a BMCA 2010, tá, minha vez agora, deixa eu ver, beleza, eu já comecei não tendo carta, mas beleza, beleza, já comecei não tendo carta, então vamos esperar aqui, opa, eu tenho um, cinco eu tenho, tenho dois cincos, hum, ah, ele voltou, ah, não, ah, voltou de novo, haha, isso, cinco, cinco eu tenho, cinco eu tenho, vou colocar o cinco vermelho, Isso, beleza, vamos ver, opa, nossa, ela mandou comprar mais dois, coitada, coitada, tive que comprar mais dois, ah, ah, é? É assim, então? Tive que comprar mais dois também, como assim? Ah, mas caramba, esse cara só gosta de voltar, ele vai ganhar, esse cara vai ganhar, ele tá com muita sorte, ele tá com muita sorte, vou mandar ele comprar dois aqui, comprar dois aqui, porque, né, o cara tá, foi muito sortudo, tá, por enquanto, ai, caramba, Tá, por enquanto a gente, ah, boa, 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 a gente pode colocar uma vermelha, eu vou colocar amarelo, isso, hum, bloqueou ela, hum, bloqueou também, ah, não, você vai fazer ele ganhar, BCM, BMC, Deve ser Bianca, ai, vai logo, vai logo, ele não sabe, ih, ele comprou, caramba, tá no vermelho, hein, vai ter que comprar, vai ter que comprar, comprou, opa, mandou, ai, 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 comprei, mandou, posso mandar? Hum, ah, beleza, um oito vermelho, posso mandar o set vermelho meu aqui? Beleza, eu acho que ele não tem, ele não tem vermelho, ele vai ter que comprar de novo, vai ter que comprar, hein, é, vai ter que comprar, pode comprar, pode comprar, Se não tem set vermelho, não, vem vermelha, hum, comprou, comprou, vamos ver, você vai ter que comprar também, pode comprar, hum, comprou, aí, Bianca, 2010, vamos ver, vamos ver que ela, ah, ela sempre compra e consegue, É, cara, você vai ter que comprar de novo, opa, que pena, hein, ah, não, ele tinha um quatro, ai, caraca, ele tinha um quatro azul, mandou um dois azul, não, por favor, muda de cor, muda de cor, muda de cor, ah, não, isso, zero, eu não tenho zero, ai, boa, ufa, 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 beleza, tá indo bem, tamo indo bem, ai, manda, não manda nada, não, mandou um três, três, não manda nada, por favor, Compra, compra, isso, isso, não, ah, tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, cinco, ufa, aí, beleza, tá, 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 olha a gatinha fofinha, ela tá com, ai, caramba, ela tá ganhando, hein, ela tá com, caraca, ela tá indo bem, hein, a Bianca não pode, isso, eu tenho que comprar, compra, você tem que comprar, ai, não, ah, mas aí, eu vou mandar, não, não, não vou mandar isso, não, vou mandar um quatro verde, porque eu acho que a outra não tem verde, Eu ia colocar a carta de voltar, isso, bloqueia ela, boa ideia, isso, agora, eu tenho duas, ele vai ter que comprar, não, ele não vai ter que comprar, não, 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 não ganha, não ganha, não ganha, ai, ufa, ela quase ganhou, caramba, que susto, eu achei que ela ia ganhar, ah, pode jogar de novo, eu esqueci de colocar um, amarelo, ai, caramba, ainda bem que ninguém percebeu, ninguém percebeu e ninguém clicou aqui, ae, eu tô com uma, ai, por favor, não tem amarelo, não tem amarelo, não tem, ele não vai ter, ele não vai ter, caramba, a gente vai ganhar, não acredito, não acredito, ele não vai ter, ele não vai ter, ele não vai ter, ele não vai ter, ele não tem, não tem amarelo, por favor, Aê, ganhamos Yeah Ganhamos A nossa primeira partida a gente ganhou Que legal, vamos criar mais uma partida aqui E entrar, então eu já volto com vocês Quando estiver pronta a partida Beleza, voltei aqui, já vai começar A próxima partida, olha Tem uma menina aqui que já teve 22 vitórias Então a gente tem que jogar A gente já teve duas vitórias até agora Então a gente tem que ser bem mestre aqui nesse jogo Porque, olha, tem uma menina com 22 vitórias, isso não é pouco, hein Joguei aqui um 5 verde aqui, já muda de cor Já, pra descontrolar o jogo 3, mandou um 3 verde Tá bom Mandou um voltar Voltou, ah, voltou, ah, vai de novo Pode ir de novo, oi, a bloqueou Mas eu vou bloquear também Não vai jogar, louca Louca Dudu mandou um 3 Mandou um 2, vou mandar um 2 também É a única carta que eu posso mandar Boa, mandou um 8 Um 3 Vai, 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 mandou Isso Isso nada Vou ter que comprar Ai, ufa Boa, é um 1 Beleza Amarelo, boa Amarelo eu tenho Comprou mais duas, coitado Mandei um 8 aqui, amarelo 4 Caramba A louca Tá com Duas cartas só Eu preciso jogar Bem Hum Vou mudar de cor Por favor, não tenha verde, louca Por favor Isso, ela comprou Ela não tem verde Ela não tem verde Então Isso é bom Isso é Me mandaram comprar 2 Ai, ai, ai Ai, ai, caramba Ele me mandou comprar 4, galerinha Ele me mandou um mais 4 Como assim? Eu não fiz nada pra você, cara Ai, ai, ai É pra você mandar um mais Aí, ó Vocês Ficam brincando de Me ferrar E a gente acabou perdendo Infelizmente Pro Dudu Eu nem prestei atenção no Dudu Nem sabia Que ele tava ganhando Então vamos criar outra partida aqui Vamos ver Se as pessoas vão entrar rapidinho Ah, entrar rapidinho Ah, então vamos Vamos embora A louca de novo O Dudu de novo É o mesmo time, ótimo É o mesmo time É o mesmo time Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Começar essa partida Caraca, hein A gente perdeu uma Mas também Porque a gente nem prestou Eu nem prestei atenção no Ah Tudo bem, vamos lá Começar aqui Hum Um 4 verde Beleza Manda aí Aí é um 9 Vou mandar um 9 amarelo Eu tenho mais amarelo Mandou outro 9 amarelo Vamos lá Mandou um Amarelo E Block Já manda aquele block Ah, a louca tá do meu lado De novo Vamos lá Hum, mandou um 3 Eu vou mandar 5 Porque eu tenho mais amarelo Eu ia mandar o 3 Mas Acho que é melhor Ih, voltou Não Pode jogar Pode jogar Fica à vontade Joga aí, louca Isso Isso, louca Isso E agora Hum, vou ter que comprar carta Manda mais 2 aí Mais 4 Nossa, ainda bem Que eu mandei A louca voltar Ainda bem que eu voltei Para a louca Porque senão Esse mais 4 Ele ia ser para mim Ia vim para mim Essa carta Vamos dar um play aqui Boa Não consigo colocar Ah Vamos lá Vamos lá Nossa, mandou mais 2 Ai, 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 ai Ai, não tá vindo nenhuma carta Para mim Caramba A louca tá ganhando, gente Não, ela mandou mais 2 para mim Ai, caramba A louca vai ganhar Ah, não A louca vai ganhar Não, a louca comprou Fufa Ela não tem vermelho Ah, tem vermelho Tem As duas cartas que ela tá Não é vermelho Então Não posso mandar vermelho para ela Vou ter que mandar um voltar Ah, voltou de novo Ai, que bom, hein Ai, a louca tem azul Não tem azul, louca Ela tem azul Mandou um uno Aff 8 Tá Ela tem azul Caramba E agora E agora, galerinha É minha Ih, ela vai ganhar Ela vai ganhar Ela vai ganhar Não Ufa Ela não tem azul Tá Ela não tem azul, então 9 verde Ela já deu um uno também O rib Vai ter de Eu acho que vai ser impossível A gente ganhar essa daqui É impossível a gente ganhar A louca não tem amarelo nem azul Tem amarelo É azul É azul que ela não tem Então deve ser outra carta amarela Olha se pá Se pá Eita, a gente tá perdendo, galerinha É, perdemos Infelizmente, não deu Ai, ai, ai Eles foram muito melhores que eu Então, vamos criar mais uma aqui Vamos ver se os membros vão entrar Vamos ver, vamos ver Louca entrou Dudu e Ribê Eee, beleza Vamos lá Os três companheiros aqui Pra jogar com a gente É muito legal jogar com eles Eles são muito bons Vamos lá, vamos lá Eu quero ganhar Eu quero ganhar Eu quero ganhar Ai, ai, ai Esse Ribê Consegui ganhar Ele é muito bom Eu já vou começar aqui Mandando Um Dois Verde Porque O verde Eu tenho um pular E a gente vai Pular Louca Vai, continuando Verde Ae, pulou E eu vou pular Louca, né Porque a gente sempre Pula Louca Eu não sei Porque eu gosto De pular Louca Ah, voltou Tudo bem Tudo bem Tudo bem Eu não queria jogar mesmo Vamos lá, vamos lá Louca Não manda nada Isso Eu vou ter que mudar De cor, galerinha Eu vou mudar De cor Pra azul Mudei pra azul aqui Mandou uns 5 azul Com 6 azul Louca vai mandar Mais 4 Eu não acredito Louca Você fez isso comigo Eu não acredito nisso Eu não acredito Que a Louca Mandou mais 4 Pra mim Ai, ai, ai Caramba Tá difícil, hein Tá difícil Mandou uns 7 Eu vou mandar Um vermelho Caramba A gente vai perder Essa daqui também, hein Esse povo é muito bom, hein Pelo menos a gente ganhou uma Com 2 azul Ah, ela mudou pra verde Como assim Ah, eu não consigo colocar Não consigo Não, não tem Não tem como Isso 3 azul Não A Louca não pode ganhar Isso Ela não tem azul Ah, e agora ela tem Vamos pular aqui Porque ela já tem 2 cartas, né Isso Comprar mais 2, Louca Isso Tá Vou colocar esse 8 aqui Ah, não Ele não falou Ele não falou Ele não falou Uno, galerinha Ele não falou Uno, hein Olha, ele não falou Uno Não tem como ele ganhar, hein Acho Ai, ai Não tem amarelo Não tem amarelo Ah, não Caramba Que azar Ai, ai Esse povo tá dando Tá dando uma sorte Do caramba, hein Nossa Ai, entraram de novo Vamos lá Vamos lá A última do dia, então Vamos à última partida aqui De Uno E vamos ver se a gente vai dar sorte agora Caramba Vai, 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 vai Nossa, tem 2 pulas aqui Tô chido de pula também Tá Já vou começar Mandando Ó, a Louca tá aqui Ah, tá Eu vou mandar um Um 6 aqui Eu vou mandar o 6 verde É Ó, a Louca Já mandou mais 4 pro Ribê E mudou a cor pra amarelo Porque eu vou mandar mais 2 pro Miguel Eu vou mandar logo um mais 2 pro Miguel Toma essa, Miguel Vai mandar o Ribê comprar mais 4 O Ribê mandou a Louca comprar mais 4 Caramba Coitado Mais 4 verde Isso Verde eu tenho Vai Vai, 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 Miguel Vamos lá, Miguel Vamos lá, Miguel É um 3 verde 7 verde Não manda comprar nada Por favor Se ela mandar mais 2, galerinha Ai, ai, ai Pessoa louca Tem que comprar Ela tem tanta carta E nenhuma Ela me mudou Ai, ufa, não É mudar de cor Ufa Vermelho Toma essa, Miguel Deixa o Ribê jogar aí Um pouquinho Porque o Ribê não tá jogando nada Ih, mandou Que susto O som da carta Ih, ela voltou Nossa, ele não vai Ele não vai ter carta Isso Não Miguel vai mandar Vou comprar 2 Sabia porque eu mandei o Miguel Comprar 2 Ele vai mandar Comprar 2 É, óbvio Nossa, ela mandou o Ribê Comprar 4 Ainda bem Porque se não Era pra eu Comprar 4 Era pra eu No lugar dele Ai, que legal Que legal Que legal Ah, mas ele voltou Mas a A Loca não tem mais 2, né Ai, a Loca tem mais 2 Caramba Como que a Loca Mas, gente Vocês estão Eu nem tô jogando mais Eu nem tô jogando mais Tá todo mundo jogando contra mim Aqui Mandou um 3 Eu tenho o 3 vermelho aqui Vamos botar o 3 vermelho Deixa eu ver Mandou um 7 Mandou mais 2 pra Loca Toma Mais 2 Mandou um 8 Ai, não O Miguel vai ganhar Eu não tenho nenhum mais 2, galerinha Infelizmente, eu não tenho É, ele vai ganhar Ele vai ganhar É, ele vai ganhar Eu acho que é vermelho a última carta dele Não vai ter como, galerinha Ai, mudou a cor Tome Ai, não pula Não vai ganhar não Vai jogar não 4 4 7 Não tenha Não tenha Não tenha Carta E ele não tem Ufa Ai, tô empatado com o cara Caramba, não me pula Oh, não Ai Toma com uma carta Toma com uma carta Momento de tensão, galerinha Miguel, compra Compra Isso Compra Tá, me manda um verde Me manda um verde Não Galerinha, ela me mandou Compra duas Ai, que tensão Que tensão Caramba Tá difícil demais Este jogo Não, a Loca vai fazer uno Não, ela não vai fazer uno, não Jogar Ai, não tem como Não tem como jogar duas Ai, eu queria jogar duas Caramba Ele ganhou Ah, não O River ganhou, galerinha Mas Se vocês gostaram Dessas partidas de uno Deixa aquele like Se vocês querem que eu jogue mais uno Com vocês aqui Deixa aí nos comentários Que eu vou trazer Mais partidas de uno Aqui com vocês Então foi isso Até a próxima E eu vou jogar mais umas aqui Fui